Fala amigos, eu sou a Dinha Sobral e no vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar vocês a aplicar o batom de forma perfeita, entendeu? Eu vou dar umas dicas aqui pra gente botar o batom de um jeito show de bola, de fazer uma esfoliação caseira na boca, bem maneira, tá? Mas antes da gente começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, por quê? Porque a gente é brother, cara, e brother faz isso. Não esquece de ir lá no Instagram e me procurar, arroba Dinha Sobral, sou eu maravilhosa. Posto vários challenges pra vocês, falo com vocês lá o dia inteiro, que lá é muito mais fácil, né? Aqui tem que editar e tudo mais, lá não, lá é tipo na hora, entendeu? 24 horas por dia eu tô por lá, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu tinha esse potinho aqui, ó, um recipiente, e aí a gente vai começar falando de esfoliação, tá? Eu já tinha esse potinho aqui, que era de negócio de sobrancelho, o bagulho acabou, eu lavei o pote e falei, vou usar, show de bola. Eu já botei aqui um pouquinho de açúcar, tá até molhadinho no meio que é o óleo de coco que a gente vai usar. E aí junto com essa açúcar a gente vai usar o óleo de coco, que eu acabei de falar, tá? A gente vai jogar esse óleo de coco aqui dentro e vamos misturar, gente, isso aqui vai virar um esfoliante. Já botei aqui, agora a gente vai misturar isso aqui, tá? Se vocês não tiverem óleo de coco na sua casa, que aqui eu tenho que eu use por causa do meu cabelo, entendeu? Mas se vocês não tiverem, vocês podem usar mel também no lugar, que dá super certo. Aí ele vai ficar nessa consistência assim, normal mesmo, da açúcar molhada. Ó, ai, derrubei aqui, tá ótimo. O quarto vai ficar cheio de formiga. E pra gente começar, eu vou aproximar vocês, porque eu não gosto da boca, aí vai ficar mais fácil pra vocês verem, entendeu? Já fica totalmente macia e agora a gente vai começar a cardiquinha com os truques, pra poder o batom ficar show de bola perfeito na tua boca, entendeu? Pronto, gente, agora que a gente já esfoliou a boca, a boca já tá show de bola, já tá macia, uma cor bonita, aí tu vai usar uma manteiga de cacau. Eu tô usando essa daqui, mas você pode usar um hidratante labial também, eu tenho até um aqui da Nive, você pode usar o que você quiser, tá? Então, isso que você acha show de bola. E aí, você passa aqui na boca, entendeu? Ó. E, gente, agora tu vai deixar essa manteiga de cacau secar um pouquinho na tua boca, pra poder absorver, entendeu? Pra poder dar aquela hidratada na boca. Porque a nossa boca tem aquelas marquinhas assim, então se você passa um batom mate, ela marca demais. Então, quando tu hidrata bem a boca antes, o batom fica muito mais bonito, entendeu? Aí tu fica com a boca show de bola. Quando tu quiser tirar uma foto maneira, tu vai fazer, entendeu? E tudo isso aqui, ó, parece que é uma bobeira. Ah, mas tem que hidratar e esfoliar a boca. Tem que fazer, gente. Tem que fazer pra não ficar cagado, pra não ficar feio. Então, pra tu olhar as fotos bonitas e falar, poxa, como que essa pessoa faz isso? É assim. Tô te dando a dica aqui, entendeu? Agora eu vou esperar um pouquinho pra essa manteiga de cacau dar uma absorvida aqui. E daqui a pouco eu volto pra gente começar com os truques já direto do batom. Depois que passa a manteiga de cacau, eu tirei pra ela poder também ficar tão molhada. Deixei ela hidratar um tempo. E agora a gente vai vir com o iluminador. Mas a gente vai falar, pra que iluminador? Porque a nossa boca, ela vai realçar a parte que não é realçada. Entendeu? Não, vocês vão ver agora no vídeo. Eu vou aproximar vocês mais um pouquinho pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. O iluminador que eu tô usando é esse daqui, ó. O meu iluminador da vida, gente. Eu sou apaixonada nesse iluminador. E aqui no vídeo eu vou passar bastante pra vocês verem. Mas, assim, na vida você não precisa botar muito, não. Eu só vou aplicar aqui pra vocês conseguirem ver o contorno melhor. E aí você já consegue ver a marcação direitinha aqui, assim, do iluminador onde ele tem que estar, entendeu? Que aí você vê a borda certinha da tua boca. Que às vezes tem um cantinho, por exemplo, esse meu canto aqui assim, ó. Eu não consigo ver a marcação certinha. Aí a gente tem que fazer, assim, do jeito que acho pra dar certo. Mas aí, quando você passa o iluminador, ele fica melhorzinho pra você conseguir enxergar a borda certinha da tua boca, tá? Enfim, agora é o momento que você pode passar aquele lápis, aquele contorno labial. Que é um lápisinho, que é batom, entendeu? Pra você botar em volta. Mas eu, como eu passo esse iluminador, eu acho que não precisa. Porque ele já fica marcadinho certinho. E aí você escolhe o batom que tu quer usar. Eu ia usar um batom nudezinho aqui. Só que o batom nude, ele é fácil de aplicar, né? Então, eu já vou começar botando um vermelhão aqui pra vocês verem que vai dar certo com vocês também, entendeu? Eu vou aplicar aqui e vocês vão vendo aí. O batom que eu vou usar é esse aqui da Dapop. E eu não sei a cor dele não, gente. Tá escrito não. É o vermelho da Dapop. Agora eu vou aproximar a câmera e vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto